E aí pessoal, a marranzinha branca aí ó, vocês virem no dia que ela chegou, viu ela aí, eu vou mostrar. Parindo, começou a parir hoje de manhã, aí tá por aqui, vou esperar ela parir. Né, vamos ver o que é que sai aí, depois vou mostrando pra vocês aí, beleza, um pouco aí, tá, não tá nem aí, tá comendo, daqui a pouco ela, ela é da cria, né, ó como ela tá, né, o que der pra mostrar a gente vai, vai tá mostrando aí, beleza, vai nega, bota. Olha aí pessoal, a marranzinha aqui já pariu, né, ó, pariu outra feminha pessoal. Um, três fêmeas, três ovelhas, tudo de fêmea. Lembrando que essa daqui não é filha dos carneiros de quatro pontas, né, essa daqui quando eu comprei a ovelha ela já veio buchuda com essa borreguinha, né. E tá aí pessoal, ó, é, uma borreguinha grande, amamou, né, ó, é, desperta aqui só, amamou já, amamou com essa beleza. Graças a Deus, graças a Deus, saúde, né, ó, tá querendo pular já, é uma borregona, viu, vai deixar a ovelha solta por aqui, que é pra, ela aí, se distraindo, né, ficar com a borreguinha, a borreguinha ficando mais durinha, né. A borreguinha dá beleza, os carneiros estão tudo aqui, né, tudo de buchê e já comeram ração. Olha, olha, olha esses dois quando tá, o pai de Goian tá aqui, olha a bagunça, pessoal, que tá aqui, resolvi colocar os sacos de silo tudo pra fora, pra mim fazer uma limpeza. Olha, aqui tem alguns sacos estourados. Tem algum saco estourado Só eu resolvi abrir Pra tá colocando dentro do saco melhor, né? E olha Aí já tô fazendo uma limpeza aqui também Né? Retirei tudo daqui Esses sacos aqui, ó Esses sacos que tão bons, né? Esse é maniva, esse também é maniva E aí os outros é tudo capim Que é uma bagunça que tá por aqui ainda Agora são 12h17 Dentro de 5h da manhã que eu tô pegado Aí só vou parar quando ajeitar aqui, ó O cílio todo bom, tá vendo? Bom mesmo, ele é grande assim Porque foi todo cortado no facão Vocês que vão chegando agora no canal não conhecem Né? Mas a gente passou muitos dias cortando cílio aí no facão Né? E vocês que quiserem ver é só procurar aí no... No canal que tem Beleza? E aqui tá as outras ovelhas Né? Aquela ali por enquanto eu vou deixar ela solta por aí Depois é que eu vou prender ela Eu vou dar uma organizada aqui E depois vou mostrar pra vocês aí Beleza? Olha A bagunça Vou organizar agora já já nós Olha aí pessoal Já são 4h47 da tarde Terminei ali Era 2h40 e pouco Quando eu terminei de fazer a limpeza ali, ó Tá tudo limpo já Esse saco já tá tudo lá dentro Tudo guardadinho Pronto pra usar Né? Aí agora eu botei elas aqui pra fora Que ela tava presa ali no canto dos carneiros Né? Graças a Deus a borreguinha já Já mamou Que só chega a tá cheinha Tá toda sujinha assim de poeira Aí Toda suja de poeira assim pessoal Porque Ela tava lá no canto dos carneiros E o canto dos carneiros é cheio de poeira Né? Aí ela tá assim Toda sujinha Na mãe hoje ela vai dormir ali Aonde as outras sempre dormem Né? A borreguinha aparentemente bem saudável Bem saudável mesmo Né? E ali tá as outras Vem por ali Já brincaram Né? Tá mamando aqui As carneiros de carro tão lá em cima Roxinho e rochedo Linha sem lembrança Baiano e Goiano Foi um dia bem corrido pessoal Baiano e cachorro Goiano, né? Que é o preto Naquele lá Engraxou a corda na perna Onde tava amarrado Aí ficou mancando Enchou o neve da perna dele Aí a gente teve que Fazer Uma compressa, né? Que é com água morna Né? Água morna e um pano Mas graças a Deus Tá bem melhor Não queria comer ele E ficou mancando Já tá bem melhor Parou até de mancar E já tá comendo já Já tão tudo comendo por ali E aqui tá a mais nova integrante E aí tá a mais nova integrante Aqui do... É a mais nova bagunceira Ela tem cara de bagunceira É a mais nova bagunceira Não tem cara de curta Ah 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 E é isso aí pessoal O vídeo de hoje Só mostrando um pouco como foi nosso dia E mostrando a ovelha que pariu Valeu Fica com Deus E até o próximo vídeo Valeu